Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo e Red Dead Redemption 2 com certeza é o melhor, ou um dos melhores games aí de 2018. E com certeza deve levar o prêmio de melhor jogo do ano na maioria dos lugares que tiveram esse tipo de premiação, creio eu. Eu acho muito difícil ele não levar. Claro, tem concorrentes fortes como o próprio God of War, mas eu ainda acho que ele ainda leva pela sua grandiosidade e pelo seu detalhe. Entretanto, existem pequenas coisas que acontecem em Red Dead Redemption que me irritam às vezes um pouco lá do fundo do meu âmago. E eu vou falar dessas coisas aqui, não necessariamente eu estou falando que por essas coisinhas mínimas aí o jogo não deve ser jogado, ou o jogo é ruim, ou o jogo é péssimo. Não, são apenas pequenas coisas que acontecem no Red Dead Redemption como em qualquer jogo que às vezes irritam um pouco a gente. E eu vou falar disso aqui hoje. Lembrando, se você não concorda com algumas coisas que eu falo aqui, você pode deixar aqui nos comentários as coisas que te irritam quando você joga. Outra coisa é que se você gosta muito de jogar videogames e tem vontade de um dia fazer o seu próprio game, você pode fazer isso na Dunk Code. Eles ensinam ali você a fazer mais de 6 jogos durante todo o seu curso, você se torna um verdadeiro programador de games. E não importa se você ainda não sabe nada de programação, porque lá eles vão abordar desde o básico pra você. Então o link está aqui na descrição pra você conferir lá o Dunk Code. E agora vambora para o nosso vídeo. Me sigam no Instagram também galera, e vambora. A primeira coisa que me irrita em Red Dead Redemption são alguns NPCs esquentadinhos. Coisas bobas que você faz às vezes, é motivo do NPC ficar puto da vida e querer te atacar, você ter que revidar e você ficar com recompensa pela sua cabeça. Já aconteceu de eu estar andando e esbarrar forte num NPC que ia fazer uma quest comigo, tem umas quests que aparecem aleatórias no game, que eu tinha que levar esse NPC até um lugar, só que sem querer eu esbarrei com força no NPC e ele começou a correr, me xingando, achando que eu ia bater nele e cancelou a quest. Tipo, o que que tá acontecendo aqui? Então tem uns NPCs que são muito esquentadinhos e qualquer coisa que você faz no game pode te deixar com recompensa em relação a esses NPCs, o que dá uma certa irritação. E essa aqui é a primeira coisa, o primeiro ponto que abre essa nossa lista. Outra coisa também está relacionado a NPCs junto com o sistema de recompensas do game. É mais ou menos culpa do sistema de recompensa. Por quê? Acontece que quando você tá andando rápido com um cavalo, tem NPC que cisma de desviar pro lado errado. Isso acontece às vezes até um pouco frequente. Em vez dele se jogar ali pra calçada, ele se joga pra frente do seu cavalo. Ou às vezes um NPC tá atravessando com um retardado ali a rua e você acaba atropelando sem querer. E o jogo ele simplesmente não te perdoa em relação a isso. Então, você atropelou um NPC, não importa, é assassinato e vai ficar com cabeça atrás de você. E o pior disso é que às vezes você tá andando um caminho todo lá pra cidade e você está em frente do local que vai começar uma missão, alguma quest ali primária ou secundária. E você sem querer atropelar uma pessoa, é você obrigado a sair da cidade pra poder perder aquela coisa que fica lá em cima de investigando ou quando a polícia tá atrás de você. E ficar esperando aquela barra de procurado descer totalmente. Aí sim você tem que voltar na cidade. Isso irrita bastante. Culpa desses NPCs aí que precisam usar óculos e não enxergam um palmo à sua frente. E ainda tem um reflexo ruim que desviam errado de você. Outra coisa que está relacionada ao cavalo. E cara, as coisas, os acidentes que acontecem com o cavalo às vezes são hilários, é um morro de rir. Mas tem coisas que incomodam um pouco, como por exemplo, você tem o sistema de deixar o seu cavalo andando até o ponto. Você liga a câmera ali de cinema, deixa seu cavalo andando até certo ponto. Isso aqui acontece que às vezes, não sei por que diabos, o seu cavalo cisma em bater em alguma coisa no meio do caminho. Eu tô no automático, como é que eu tô caindo? É tomar no cu, pô, tá no automático, viado. Isso não acontece tão frequentemente, mas sim, acontece às vezes. Eu deixo às vezes na câmera de filme lá e deixo o cavalo andando. Às vezes eu vou olhar, sei lá, vou olhar alguma coisa e ouço aquele barulhão do cavalo simplesmente caindo no chão. Pior ainda quando ele cai e você tem que reanimar o cavalo. Dá muita raiva. Então uma coisa que era pra essa viagenzinha ali tranquila e rápida, o seu cavalo cisma de bater em alguma coisa. Pra você ter que levantar, montar ele de novo, colocar o seu cavalo pra andar no caminho ali marcado e entrar na câmera de cinema de novo. Juntando aí o fato de você viajar com o cavalo. Tá uma coisa que talvez seja um pouco mais de gosto e um pouco mais relacionada agora, uma coisa um pouco mais séria. Que é a fast travel do jogo. A fast travel é totalmente burocrática. É muito burocrático você fazer viagem rápida no jogo. Por um lado você pode falar que isso é bom porque vai te fazer explorar o mapa. Mas isso não me impede de explorar o mapa e se eu quiser fazer uma coisa em outro lugar mais rápido, eu querer fazer. Então isso eu acho que tira um pouco a liberdade. Tudo bem que você tem aquilo todo o manto do Red Dead Redemption de ser um jogo mais realista e tal. Porém, você não precisa tirar o realismo colocando fast travel. Porque o jogo já tem fast travel. O único problema é que ele é chato de se fazer. O que acontece mais ou menos? Você pode fazer fast travel de algumas formas. A primeira é viajando de trem. Então você tem pontos ali de trem que você pode viajar. Outro é indo de carruagem. E o outro é você colocando um upgrade. Que você gasta um dinheirão. Inicialmente o dinheiro que você gasta pra colocar um fast travel no acampamento é alto. E o ruim é que ainda você só pode viajar do acampamento para um local. Você não pode viajar de nenhum local para o acampamento. O que é muito ruim. Eu entendo que você está escondido no game, né? Então você não pode simplesmente parar ali com uma carroça ali perto do seu acampamento de bandidos. Mas poderia, sei lá, você dar um fast travel pro acampamento. Você parar um pouco longe dele e ter que ir a cavalo até ali. Não tem motivo de não fazer isso. Só que o jogo não faz. Então você passa muito mais tempo andando a cavalo. Do que fazendo a própria fast travel em si. O que eu acho que seria mais interessante. Eu acho que deveria ter mais pontos de carruagem. Que você pode viajar de fast travel. E funcionar semelhante ao que funciona no The Witcher 3. Você tem os lugarzinhos que são pertencentes ali às cidades. Que você pode ir até ele. E dele você viaja para os outros pontos. E na verdade já é assim que funciona. Só que é muito escasso. Você, por exemplo. Aconteceu uma coisa ali que eu te falei ali em cima. Você atropelou um NPC e ficou com recompensa para a sua cabeça. Você não pode viajar de carroça. Você tem que pagar a recompensa para poder viajar de carroça. E por aí vai. Então às vezes acaba dando preguiça. E eu preferia fazer o que no game? Eu colocava o meu cavalo para andar no automático. Selecionava o destino, né? E ele ia andando na câmera ali de cinema. Então grande parte do Red Dead Redemption no sistema de viagem. Eu passei no Facebook. Porque eu tenho duas telas. Então eu deixava o meu cavalo caminhando até o destino gigante longe que ele tinha que ir. E ficava no Facebook e deixava ele andando no automático. Então era muito mais simples se eu tivesse mais pontos de Fresh Travel. Principalmente na parte norte do mapa. Que é bem mais escasso os lugares para você poder ir de carroça. Que é o meio de Fresh Travel. O melhorzinho meio de Fresh Travel que o jogo possui. Então eu acho que o Fresh Travel me incomodou bastante. E mesmo se você quiser explorar o game. Se você quiser explorar você sai para explorar. Se você não quiser você vai deixar o cavalo no automático andando. Igual eu fiz em alguns momentos. Tem momentos que eu queria fazer a quest. Eu não queria parar em nenhum lugar para explorar. Às vezes até mesmo aqueles encontros aleatórios que tem. Eu passava direto porque eu estava afim de ver o que ia acontecer na quest. Então eu acho que colocando um pouco mais Fresh Travel. E com um pouco menos de burocracia para poder viajar seria melhor. Essa é uma coisa aí que incomoda um pouco mais. Em relação às outras bobeirinhas que eu falei aqui. E por último está em relação ao personagem em si. E primeiro eram os controles. Os controles dele ele é muito mais realista que a maioria dos jogos. Então me dava certo incômodo. Porém só foi lá nos momentos iniciais do game. Depois de algumas horas de game você acostuma com isso aí. Muita gente reclama né. Porque quando você está correndo com um Arthur por exemplo. Na hora que você está correndo você para. Ele ainda vai dar alguns passos assim. Desacelerando até parar. Então não é um jogo muito arcade. Ele é bem mais realista. Por exemplo você vai virar ele já não vira instantâneo. Ele dá uma volta assim normal. Como se fosse um ser humano ali bem mais lento. Isso aí me irritou um pouquinho no início. Mas é coisa de costume. Porém o que eu quero falar aqui está em relação também ao personagem. Mas está em relação a umas coisas que eu não entendo porque que é assim. Correr. Por que diabos Rockstar eu não posso correr dentro dos meus acampamentos? Por que cara? O acampamento ele não é uma loja que é pequena. É um cubículo. Se é uma loja pequena você até entende. Você vai andar ali senão você vai ficar esbarrando em tudo. Mas o acampamento geralmente ele é grande cara. Então você vai ficar andando às vezes de um lado para o outro. Até você chegar no seu cavalo e seu personagem não corre dentro do acampamento. Ele anda assim meio rapidinho assim acelerando o passo. Mas cara isso realmente incomoda demais. Você não consegue andar direito cara. É muito ruim. E dá um muito incômodo. Eu não sei por que motivos isso. Poderia deixar correndo ali. Claro se você correr esbarrar no NPC você coloca uma imunidade nele. Porque é um NPC do seu acampamento. Ele não vai te atacar. Você não pode atacar os NPCs ali dentro. Mas deixa só eu correr Rockstar. Qual é o problema? Só quero correr dentro do acampamento para fazer as coisas. Tem uma parte inclusive no jogo cara. Que eu não vou falar muito falando da spoiler. Mas dá preguiça de ir para o acampamento. Dá uma preguiça gigante cara. Então esse fato de eu não poder andar me incomoda. Outra coisa também relacionando um pouco ao personagem. Está em relação aos locais mais fechadinhos. Parece que é muito estranho andar com ele em local fechado. Na câmera em terceira pessoa. Parece que ele fica mais estranho de andar por dentro. Então eu acabo que sempre que eu entro em lugares fechados. Eu coloco a câmera em primeira pessoa. Que eu acho mais fácil. Mas isso aí é só em casas muito pequenas. E bem. Isso aqui são os cinco motivos. Por último eu só quero deixar aqui uma menção honrosa. Entre aspas. Para poder ativar o menu. Por exemplo. Para você pegar um cadáver ou saquear. Você tem que apertar quadrado para pegar. E tem que apertar triângulo para saquear. As vezes você quer saquear baú. Você tem que apertar um botão para fazer isso. Entretanto parece que as vezes não aparece o botão para você clicar. Então as vezes tem que ficar andando assim um pouco para o lado. Andando e voltando. Fora que o movimento do Arthur é mais lento né. Ele dá aquele giro ali. Para poder voltar né. Para poder dar meia volta. Ele dá um giro um pouco longo. E as vezes o menu não aparece. Então você tem que fazer isso. Você tem que sair e voltar do NPC. É para o menu aparecer para você pegar, lutear o item. Ou abrir um baú. Isso incomoda um pouquinho também. E acontece com uma boa frequência. E bem. Esse daqui são as pequenas coisas aí. As 5 coisinhas que me irritam em Red Dead Redemption 2. Ainda assim é um jogo incrível, maravilhoso. Que eu estou jogando para caramba. Estou doido para ver o modo online. Quero logo jogar esse online. Não vejo a hora de sair Rockstar. Pelo amor de Deus. Então deixa aqui nos comentários. Lembrando que esse vídeo aqui não é para dar hate no game. Só para falar as coisinhas que realmente incomodam um pouco no game. Isso aí pode ser. Gosto pessoal, claro. É isso aí. Grande abraço a todos. Se inscreve aqui no canal. Deixa seu like. E ativa o sininho. Até o próximo vídeo. E fui.